GNA TV Vida do cantador tá no peito que consola As mágoas do violeiro tá nos braços da viola A viola leva e traz, ela consola no dia Traz de volta um grande amor que a gente perdeu o dia Nas batidas da viola, na viagem pelo tempo Esse amor ela nos traz, nem que forem pensamento Tamo de volta com o programa Galpão Sertanejo Recebendo aqui essas feras do violão, da viola Elton Mendes e Reginaldo Viola Que prazer imenso estar recebendo vocês aqui no nosso programa Prazer é nosso, prazer é todo nosso Que prazer, uma dupla que tá aí, essa dupla que é de panorama Quantos anos de carreira? Oito meses juntos Caraca, o cara tava fazendo uma palinha aqui em off pra nós Rapaz, os caras cantam demais Com oito meses já tá com a voz acasadinha assim E aí Josimar, trem é diferente Então pra galera que tá curtindo aí A web tv GNAFM.com.br Conectado com o mundo Esse é o programa Galpão Sertanejo Você é o nosso convidado especial A partir de agora Vamos baixar a guia e contar uma música pra galera aí Pessoal curtindo aí a web tv Meus amigos aí Vai contar a música agora, Flor Isso Essa música, a gente É uma das carros-chefes do nosso repertório A gente sempre É uma das primeiras do repertório Então vamos chegar aos cores aí Maior também Simbora Quem não dança segura a criança Flor Onde foi você, Flor? Com seu perfume de amor O que é que eu fiz de ruim? Eu não achei outra flor Com a beleza e a cor Que tem você pra mim Deus fez a terra e o céu Fez você e o seu mel E me fez só pra te amar Ah, eu sou o seu colibre Te esperando aqui Vou pra te beijar Ah, meu coração é regador de flor Te regando, amor Você vai me amar Ah, meu coração é regador de amor Te regando flor Você vai me amar Ah, flor 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 Aonde foi você, Flor? Com seu perfume de amor O que é que eu fiz de ruim? Eu não achei outra flor Com a beleza e a cor Que tem você pra mim Deus fez a terra e o céu Fez você e o seu mel E me fez só pra te amar Ah, eu sou o seu colibre Te esperando aqui Vou pra te beijar Ah, meu coração é regador de flor Te regando, amor Você vai me amar Ah, meu coração é regador de flor Te regando, amor Você vai me amar Ah, meu coração é regador de flor Te regando, amor Você vai me amar Ah, meu coração é regador de amor Meu coração é regador de amor Te regando, flor Você vai me amar Ah, flor É, o Tom Mendes e Reginaldo Viola Da barranca do Rio Paraná Para o Brasil e para o mundo Conectados com o mundo aí Através da Web TV O programa Galpão Sertanejo Eu queria deixar o contato Esses meninos Você quiser contratar Essa dupla para o seu evento Quer que o seu evento Seja garantido Sucesso garantido Ó, 18-8108-6787 Ou 18-9605-3952 Falar com o Fernando César FC Produções Você estará levando Um show para o seu evento Sucesso garantido Tá aí, Elton Mendes E também o Reginaldo Viola Cantando Muita Moda Boa Vocês fizeram um clipe aí também De uma música Composição de Tiago Marcelo Compositores aí da Umidia Residência Que estourou em todo o Brasil Com o Michel Teló E também da Raul Sprito agora Com o Corrado Alexandre Não é um parceiro? O cara aí Confiou na gente Mandou uma música para nós aí Espero que em breve Esteja tocando nas rádios aí Eu vou falar para vocês Se Deus quiser Logo, logo Vocês estão estourando aí Pelo Brasil Fazendo vários shows Porque além da humildade De vocês Vocês cantam demais São bem entrosados Então parabéns aí Pela dupla Vamos cantar mais uma moda? Vamos, vamos lá Vamos embora Agora nós vamos cantar Nós vamos de Não Não me perdoe Isso Não me perdoe aí Fitor e Léo Fazer uma coisinha mais Diferenciada aqui Para a galera Vamos lá Os homens é deferente Pega descendo Que subindo é contra a mão Vamos embora Eu queria ser um anjo E não passo apenas do que sou Te daria um par de estrelas E o que tenho é o meu amor Eu só sei sonhar contigo Aceitando o meu regresso Tenho medo de perdê-la Te amo Confesso Aonde estão os seus olhos Quando não estão em mim Aonde estão os seus passos Se não chegarmos ao fim Eu voltaria Aonde te deixei Não queria que chorasse Chorei Queria que me perdoasse Não me perdoe Eu queria ser um anjo E não passo apenas do que sou Te daria um par de estrelas E o que tenho é o meu amor Eu só sei sonhar contigo Aceitando o meu regresso Tenho medo de perdê-la Te amo Te amo Confesso Aonde estão os seus olhos Quando não estão em mim Aonde estão os seus passos Se não chegarmos ao fim Eu voltaria Aonde te deixei Aonde te deixei Não queria que chorasse Chorei Queria que me perdoasse Não me perdoe Aonde estão os seus olhos Quando não estão em mim Aonde estão os seus passos Se não chegarmos ao fim Eu voltaria Aonde te deixei Aonde te deixei Não queria que chorasse Chorei Queria que me perdoasse Não me perdoe Oh 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 Bom demais Elton Mendes e Reginaldo Viola Essa dupla sensacional Essa música é pra quem tá derramado Já tomou umas quatro Cinco latinhas Tá meio despeitado Aí mandando moda no peito Galera Vamos pro rápido intervalo Ó Tá só começando o trem aqui É diferente Daqui a pouquinho Nós estamos de volta Vamos lá Esse é o programa Galpão Sertanejo Conectado com o mundo A Web TV É nóis na fita GNA TV GNA TV Alô galera Estamos de volta Com o programa Galpão Sertanejo Você curtindo aí Pelo Web TV www.gnafm.com.br É nóis conectado com o mundo E hoje recebendo aqui Essa dupla sensacional As galera Sertaneja Caipira no último Humilde demais da conta É o povo Sertanejo do Brasil É da nossa região É de panorama É da barranca do Rio Paraná Galera que tem Facebook aí Manda o Facebook pra galera aí Que tá seguindo a gente aí É o Tom Mendes O Facebook só coloca lá Que você vai encontrar Meu parceiro aqui Reginaldo Viola Modelo Gatão Vai tá lá no Facebook lá Pra mulherada E tem a nossa página No Facebook também Pra só curtir lá É o Tom Mendes e Reginaldo Viola Pra curtir lá A galera quiser curtir Lá nessa página no Facebook Também tem o site né parceiro Tem o site www.eltoomendes e Reginaldo Viola .com.br Galera Deixa o seu recado Acompanha essa dupla Que ó Já já Tá explodindo pro Brasil aí Adiciona lá Vamos embora Adiciona o pessoal lá no Facebook Lá Vai lá no site Lá Deixa o seu recado Compartilha com eles lá As gatinhas As meninadas aí Sorteiro Galera tudo sorteiro aqui Tá deferente hein Vamos simbora Vamos de mais moda aí Vamos lá Fazer uma música Que chega mais pra cá Vamos que vamos Com o Elton Mendes e Reginaldo Viola Quando eu vi já tava lá Parado em seu olhar Pensando alguma história toda feita com você Seu beijo todo meu Meu corpo junto ao seu nosso amor Ficou tão forte Foi crescendo Foi tomando Eu sei Só quero seu carinho Eu sei Que não estou sozinho E chega mais pra cá E chega mais pra cá Pra perto do meu peito E traz o seu olhar E o sorriso perfeito Que hoje eu vou te amar Daquele nosso jeito E agora não dá mais E agora não dá mais Já não tem mais saída Nem como tirar você da minha vida E o meu destino é ficar do seu lado Segura parceiro Reginaldo Viola Quando eu vi já tava lá Parado em teu olhar Pensando alguma história toda feita por você Seu beijo todo meu Meu corpo junto ao teu Nosso amor ficou tão forte Foi crescendo Foi tomando Eu sei Só quero seu carinho Eu sei E não estou sozinho E chega mais pra cá Pra perto do meu peito E traz o seu olhar E o sorriso perfeito Que hoje eu vou te amar Daquele nosso jeito E agora não dá mais Já não tem mais saída Nem como tirar você da minha vida E o meu destino é ficar do seu lado E chega mais pra cá E chega mais pra cá Pra perto do meu peito E traz o seu olhar E o sorriso perfeito Que hoje eu vou te amar Daquele nosso jeito E agora não dá mais Já não tem mais saída Nem como tirar você da minha vida E o meu destino é ficar do seu lado Do seu lado Do seu lado Aô, moda boa demais É o programa Galpão Sertanejo A galera curtindo a gente aí na Web TV A galera que quiser aí se inscrever Pra tá participando aqui As duplas da região aí Do Brasil Quiser se inscrever Pra tá participando aqui Ó GNAFM Arroba live Ponto com Você estará participando Junto com a gente aqui Do nosso programa É o programa Galpão Sertanejo Tamo aqui com a dupla Sensacional de toda a nossa região É o Elton Mendes E também o Reginaldo Viola Cantando pra gente Ó Em breve vocês vão ouvir falar Muito dessa dupla aí pelo Brasil Tamo conectado pelo mundo É o meu amigo O Elton Mendes E também o Reginaldo Viola A gente Vocês querem mandar um abraço Pra alguém aí Algum patrocinador O pessoal aí que tá curtindo a gente Aí na Web TV Mandar um abraço pro pessoal Do nosso patrocinador Desiano E também ao Seixo Oshimuro Da Bela Estética lá O pessoal acompanha a gente aí Apoia bastante Mandar um abraço aí A vocês Clopado do Aldo Também Só gente boa demais Pra nossa família também né parceiro Mandar um abraço Pra nossa família especial aí Tá sempre nos apoiando aí Que Deus a força pra gente se unir E se Deus quiser vai dar tudo certo aí Vamos lá Vamos que vamos Já deu certo É a dupla Elton Mendes E também Reginaldo Viola Estamos fazendo umas modas aqui Meia deferente viu Vamos curtir mais moda aqui Com o nosso amigo O Elton Mendes E também o Reginaldo Viola Cantar a música Saudade aí agora Pra galera curtir Vamos mandar essa aqui Pro nosso empresário Fernando Cesar Se ultimamente tem chorado demais Apaixonado Rapaz Mas derramado Vamos lá Vamos lá parceiro Simbora FC Produções Pelo Brasil Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias E a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi do seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Segura, Fernando Cesar Não vamos deixar esse coração abalado agora Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias E a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi do seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Minha vida Minha vida Marceira e sinto Onde vocês gravaram o clipe da música Legal, bom demais Um abraço ao pessoal Pessoal da Vila Real Curtindo também a web Vamos embora aí Galera Quem quiser contratar Para a briga de galo Velório Enterro de sogra Tá aí ó 1881086787 1896053952 Falar com o Fernando Cesar FC Produções Obrigado pelo carinho de vocês aí Vamos para o rápido intervalo Na sequência a gente vem Com o último bloco aqui Com esses grandes amigos Muita moda no peito Valeu Já já não é volta Quem tem loira tem paixão Quem tem morena tem saudade Quem tem as duas é o garanhão da cidade Quem não tem nenhum igual nós Passa a vontade É o programa Galpão Sertanejo Levando alegria para a sua TV web www.gnafm .com.br Conectados com o mundo É nós na fita E os Playboy no DVD Estamos aqui com o Elton Mendes E também o Reginaldo Viola Nesse último bloco Que prazer estar recebendo Mais uma vez vocês aqui O espaço está aberto Sempre para receber vocês aqui De braços abertos Ok? A gente que agradece mais uma vez O convite aí Pessoal aqui do Galpão Sertanejo E a gente vai fazer uma música agora A gente gravou um clipe aí A gente vai estar lançando Dia 5 de janeiro A gente vai estar lançando essa música Chama Pegando Fogo Thiago Marcel Diego Caemer Pessoal da Top Music Então vamos lá parceiro Vamos fazer um pedacinho Vai estar lançando lá no Raiz do Café É isso? Lá no Raiz do Café Dia 5 de janeiro Beleza Manda um abraço ao pessoal lá Da The Luca Boots A melhor bota do Brasil Meu amigo Meu amigo Lucas também O Madia está por lá O Bertolino Um abraço a todos vocês aí Domingão nós estamos por aí Aniversário do grande Do grande Lucas Da The Luca Boots Obrigado pelo carinho Simbora Tocar uma música aí né parceiro Lembrar para a galera aí Que o show de automedio na viola É muito animado Tem muita rocha aí Muita música dançante para a galera Então vamos mostrar a musiquinha aí No mesmo estilo que está tocando Os arrochas aí Vamos que vamos Isso é inédito galera Vamos aprender a cantar aí Para quando chegar no show Acompanhando a gente aí Beleza? Vamos lá Vou tomar um litro de energético Pra aguentar a pegada Pode vir quente mulherada Vou tomar um litro de energético Pra aguentar a pegada Vou meter fogo na balada Eu tô pegando fogo Hoje eu quero trepar Mais que o Homem-Aranha Tô mais louco que o Batman Vem que vem me ligeiro Jogando os cabelos Dançando comigo Não tem nada em você Hoje eu tô no perigo Se eu grudar na tua cintura Essa senhora que loucura Não vai querer me largar Se eu grudar na tua cintura Essa senhora que loucura Vou te saborear Vou tomar um litro de energético Pra aguentar a pegada Pode vir quente mulherada Vou tomar um litro de energético Pra aguentar a pegada Vou meter fogo na balada Ah, 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 eu tô pegando fogo Ah, 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 eu tô pegando fogo Moda boa demais Rapaz, eu fico imaginando como é que é o show de vocês ao vivo Cara, o show de vocês é diferente demais O show de vocês deve ser pra acabar com tudo Pra tomar cachaça até a madrugada É, depois a gente vai chegando no meio do show O pessoal já tá começando O pessoal começa a pedir moda também Começa a ficar derramado As moda raiz A gente toca bastante também Elton Mendes e Reginaldo da Viola Vamos tocar a última pra encerrar aí? Vamos fazer uma aqui A gente ganhou em terceiro lugar esse ano O festival de música Uma das músicas Chama Comitivo Esperança Muito boa Tinha um monte de dupla boa lá Galera do Rio Preto Mirandópolis Pessoal lá Ponta firme mesmo Muita gente boa lá Conseguiu ficar em terceiro lugar Embora Vamos lá Elton Mendes e Reginaldo Viola Se bora Essa viagem não é ligeira Ninguém tem pressa de chegar A nossa estrada é boiadeira Não interessa onde vai dar Onde a comitiva esperança chega já Começa a festança através do Rio Negro Necolândia e Paiaguas Vai descendo o piquiri O São Lourenço e o Paraguai Cê imagina esse menino com a viola, galera Tá de passagem, abre a porteira Conforme for pra pernoitar Se a gente é boa, hospitaleira A comitiva vai tocar Roda ligeira, que é uma doideira Açanha o povo e faz dançar Ô moda lenta E faz sonhar Onde a comitiva esperança chega já Começa a festança através do Rio Negro Necolândia e Paiaguas Vai descendo o piquiri O São Lourenço e o Paraguai Que tempo bom que tava por lá Tem vontade de regressar Só por termo eu vou confessar É que as águas chegaram em janeiro Descolamos um barco ligeiro Fomos pra Corumbá Tempo bom que tava por lá Tem vontade de regressar Só por termo eu vou confessar Só por termo eu vou confessar É que as águas chegaram em janeiro Descolamos um barco ligeiro Fomos pra Corumbá Ave Maria Ave Maria Desce pinga, gente Tá doido Cara, eu só tenho que agradecer vocês Foi uma satisfação muito grande Receber vocês aqui Eu tenho certeza que o público também em casa Tá recebendo com muito carinho vocês em vossas casas Parabéns mesmo E muito obrigado por vocês estarem aqui Nossa, a gente agradece Espero também aí que Divulgue muito mais o trabalho de vocês aí Com isso daí Vocês também divulgam o nosso trabalho Espero que a abrangência aí do trabalho de vocês Chegue a casa de todas as pessoas aqui da nossa região Porque merece Vocês são ponta firme A galera, gente boa, não é não, parceiro? Muita gente boa É humilde, né? Nossa senhora Simples igual nós É isso aí É o programa Galpão Sertanejo Faz um fundo aí pra mim encerrar com um poema Faz um fundo lento aí Pra gente encerrar o programa Galpão Sertanejo Um abraço pra Sofia Tá curtindo a gente aí, a filha de Josimar Um grande abraço pra vocês aí Vou falar de um amor à primeira vista Eu li na revista esse fato real Na faixa de pedestre uma mulher caiu Foi aí que surgiu A história de um casal A moça era cega, não enxergava nada E um camarada lhe estendeu a mão Cruzou a avenida com a mão no seu ombro E ela chorava a dor do seu tombo Dizendo por quê? Eu não tenho a visão Daquela amizade surgiu o namoro Pra acalmar o choro daquela mulher E ele falava com amor e ternura Por você, criatura Eu topo o que vier Vou lutar pra que um dia você me enxergue E que Deus me ergue E eu creio no Senhor Pare de chorar, sepulcro desgosto Um dia você vai enxergar o meu rosto Em breve você terá um doador Ela reclamava fazendo apelos Puxava os cabelos de tanta agonia E o seu namorado falava paixão Tenha compreensão, vai chegar o seu dia Um telefonema naquele instante Pra fazer um transplante ela recebeu Mudou seu sorriso, ergueu seu astral E ela partiu direto pro hospital Um grande milagre a ela aconteceu O transplante de córneas foi mais que perfeito Perto do seu leito Estava o seu bem Ao abrir os olhos viu seu namorado Com os olhos vendado Chorando também Ela perguntou Você também é cego? Ele disse Eu não nego Eu não tenho a visão Ela respondeu Eu odeio a cegueira Pode arrumar outra companheira Se você não me enxerga Acabou a paixão Ele respondeu chorando a soluçar Quis te ver enxergar Juro por Deus Pra te fazer feliz Eu mudei minha face Pra que me encarasse Com os olhos meus Portanto te amar Fui além da paixão Te dei a visão dos olhos do amor Saiba que essas córneas Que lhe deu a luz É um presente meu E do Mestre Jesus Nesta cirurgia Eu fui seu doador Valeu galera Conectado com o mundo É o Galpão Sertanejo Elton Mendes e Reginaldo Viola Que prazer Tamo junto com vocês Tamo junto e misturado Pega descendo que subindo é contramão GNA TV 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 GNA TV